Fala aí pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Ô Paulão, o que é isso aqui, velho? Boa tarde, alemão. Esse é meu amigo. Ó, estamos de máscara aqui. Esse aqui é o Unimog. Unimog. Que ano que é? Ele é um Mercedes 2001. 2000. Ele é do exército. Esse carro, ele é um Mercedes alemão. Vem falando perto aqui. Vou pegar o áudio. É um Mercedes. Alemão. Ele é 4x4. 4x4. Bloqueio. Bloqueio. 100%. Enxos portais. Dá uma olhada galera. Cara, parou o trânsito e eu não posso por dentro da loja porque não entra na loja a altura. Enxos portais. Então ó, você que tiver interesse, colecionador num carro desse, me chama no WhatsApp que a gente negocia aí. Não é carrinho de 50 sem conto. Seja que é colecionador, sabe. Tá aberto aí ou não? Obrigado. Enquanto isso eu vou mostrando aqui a traseira. Cara, sensacional. Unidade de tropa. Você é louco. Olha isso. Pelo amor de Deus. Pode subir lá. Nossa, esse é louco, hein? A escadinha. É para 12 pessoas. Mano, se eu cair eu vou passar vexame, hein? Não vai subir. Olha que louco. Você põe a galera aí, mano. E vai. 12 pessoas. Só não pode subir a galera aqui para fazer funk, hein? Pancadão. Aí não dá. Pelo amor de Deus. Lá em cima escotilha. Escotilha. Você é louco, velho. Pô, isso aqui é para colecionador que já mexe com esse estilo de carro. Carro de exército, ó. As etiquetas aí. Nossa, e como vai subir aqui, mano? Olha os bancos. Quer dar um rolê nele? Não, você é doido. Olha a escotilha, mano. Já para você sair fora, quando a polícia chegar nos pancadão, você já sai por cima, né, velho? Nossa, é louco, hein, velho? 33 mil quilômetros. 33 mil quilômetros? 33 mil quilômetros originais. 33 mil quilômetros originais. As etiquetas. Que mecânica que usa esse negócio que eu nem sei? Esse aqui é todo Mercedes, né? Ele é Unimog. Inclusive esse veículo, pessoal, ele é utilizado lá fora. Plataforma para blindados. Aí, ó. Veículos blindados. Isso é show, galera. É alto, bicho, hein, cara? Galera, tá aí, Mercedes Unimog. 2001, né? 2001. 2001. Se tiver interesse, só me chamar no WhatsApp, que a gente alinha com o Paulão. É isso aí? Perfeito. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Fomos.